Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou a Círia e você está no canal Artes e Flores. Pessoal, hoje o nosso vídeo é um tour aqui, numa loja muito linda, com muitas flores lindas, e a gente está se aproximando da primavera. Então, resolvi trazer você que é apaixonada por folhagens, para a gente fazer um tour juntos aqui, para a gente ver as lindezas que estão já por aqui, tá bom? Já gostaria já de pedir para você ir deixando o seu like, para você que não é inscrito, para se inscrever no canal e ativar o sininho, que é para você não perder nenhuma notificação. E vamos lá para o nosso vídeo. Então, gente, como eu tenho dito, eu tenho faltado esses dias, não postei vídeos, eu estava meio debilitada, né? Eu fiz uns procedimentos, fiz aquele check-up de rotina, o terceiro mês que eu terminei o meu tratamento. Então, voltei no médico para fazer aquele check-up, mamografia, ultrassom, né? E eu, de seis em seis meses, eu vou ter que tomar um fosfonato, que é uma infusão que deixa a gente um pouco debilitada. Então, fiquei sem disposição para nada, com muitas dores nas articulações, que eu não conseguia nem pegar. Aliás, eu ainda não estou conseguindo pegar o celular normalmente, ainda sinto muitas dores, né? Mas faz parte aí do tratamento, né? Que vai ser bem longo, vai durar aí uns cinco anos. E a gente tem que tomar aí os devidos cuidados, né, gente? E como vocês sabem, eu sou apaixonada pelas minhas plantas. Eu não posso ficar sem postar no canal de jeito nenhum. Eu estou viva, estou com muita sede de viver, com muita vontade de voltar, sabe? De ter a minha vida normal. E é isso que eu estou tentando. Fui para o Brasil, dei uma carregada na bateria. E hoje, graças a Deus, estou bem, bem, estou me sentindo bem melhor mesmo. Vamos lá para o nosso vídeo, que nós já passamos aí das peperômia, melancia. E agora vamos chegar aqui nessa parte dos lírios, que estão maravilhosos, estão muito lindos. Tem vários, várias, vários tipos, né? Várias espécies, tem daquele gigante até o mini. E o variegata, que também está muito bonito. Vamos chegar aqui também nas pendentes, né? Aqui uma Filodendro Brasil. Uma pilha muito bonitinha, que está aqui nesse cachepô. Na verdade, é um coquedama, né? Muito bonitinho. Aqui tem vários tipos, olha. Para você aí que gosta de... Que tem plantinha, né? Dentro de casa, tem espaço, quer pendurar. Dá para pendurar também lá fora, debaixo da sua varanda. Que são plantinhas aí de meia sombra. São todas muito delicadas, muito bonitas. E para ser mantidas aí a meia sombra. E aqui está esse lírio. Esse lírio da paz, variegata. Lindo, maravilhoso. Ele é bem diferente, né? Tem uma folha mais grossa, mas muito lindo. Bonito demais. Está maravilhoso, gente. Esse aqui é aquele gigante. Ele fica muito grande. Muito bonito. É para quem tem aí bastante espaço mesmo. Porque ele é grande. Maravilhoso. É os meninos chorões, né? É o lírio da paz que é muito delicado. Se tiver muito frio, ele sente. Se tiver muito calor, ele também sente. Mas não deixa de ser uma planta linda também. Que purifica também o ar, viu, gente? Aqui nós estamos indo para a parte aí das Comigo e Ninguém Pode. São lindíssimas. São lindíssimas. Muito bonitas. Lindas, lindas. Super verdinhas. Super... Essa aqui em cima é um espetáculo. Um show. Muito bonita. E enorme também, né? Está bem grande essa... Essas meninas. Todas muito lindas. Também são plantinhas aí para ser plantada no jardim em meia sombra. Ou para você cultivar dentro de casa. Olha a prateada aqui. Espetáculo. Maravilhosa. São plantinhas aí para ser cultivada meia sombra no jardim. Pode ser cultivada em vaso, no chão. De todo jeito aí elas ficam muito bonitas. E dentro de casa, para você que gosta aí de cultivar dentro de casa. Não tem espaço no jardim. Gosta de ter uma floresta. Ótimas opções aí para você. Vamos mais aqui. Aqui tem mais as... Esse... As... As alucáceas, né? Olha que linda. Essa maravilhosa. Está gigante também. Bem grande. E aqui... As... Essas meninas lindas. Tem ela na pink. Tem ali na branca. Maravilhosas. Lindas. Lindas, lindas. Aficos lourata. Lourata, né? Acho que é a lourata. Maravilhosa também. Aqui os... A lucácea. Cara de cavalo. Então, linda. Bem brilhosa. Essa planta é linda, né, gente? Maravilhosa demais. Esse roxo atrás dela é um... Espetáculo. Muito linda. Aqui tem vários tipos de... Essa é a zebrina ali. Pequenininha. Está linda. Muito bonitas. Olha que linda. Olha essa folha verdinha. E brilhosa. Essa é uma espécie das folhas bem miudinha, olha. Bem pequenininha. Bem delicadinha, né? Muito linda. E aqui, ó. As iucas, né? Essas iucas, né? Muito resistente. O frio. Essas meninas, elas estão já aqui fora. Tem as agave. Os cactos. Tem uns bonitos aqui, ó. Muito bonitos os cactos, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.